Olá, boa tarde! Nós somos as professoras da creche Minervina Coelho de Freitas. Eu sou a tia Fernanda. E eu sou a tia Brenna do Infantil 5B. E hoje nós vamos contar para vocês uma história, a história da dança do toré. Vamos conhecer? O toré é um ritual indígena dos povos indígenas, em que eles agradecem a Deus, a natureza, pelas coisas boas da vida. Isso mesmo. E eles juntos, eles se sentem muito mais fortes e unidos. E eles juntam todas as forças para se unirem e eles sempre cantam assim. Quem deu esse nó não soubida, esse nó tá dado eu desato já, esse nó tá dado eu desato já. Oi, desenrola essa corrente, deixa o índio trabalhar. Oi, desenrola essa corrente, deixa o índio trabalhar. Muito bonita! E tem gente de todas as idades que dançam a roda do toré. E para dançar a dança do toré, eles costumam usar o rocá e também o maracá. E começam a dançar muito alegres a dança do toré. Vamos dançar! E por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da história de hoje. E até amanhã! Tchau! Tchau!